Olá, convido você empresário e empresária tocantinense para fazer parte do prêmio Fieto de Inovação. É o momento que reconheceremos gestores e empresas que têm feito a diferença na agenda de inovação. Com isso, se destacando no mercado, implementando novidades que servem de inspiração e estímulo para o desenvolvimento da nossa indústria. Mas fique atento, o prazo das inscrições se encerra no dia 3 de junho. E eu espero você dia 9 de junho para revelarmos os vencedores desta edição. Muito obrigado.